Oi pessoal, eu sou o Matheus Clemente, gerente de produto da Nuvenshop. Hoje, vou te apresentar uma ferramenta que vai te ajudar a começar a sua loja virtual de um jeito muito mais profissional. É o nosso criador de logos. Com ele, você pode criar o seu logo em poucos cliques, sem precisar de conhecimentos técnicos e sem precisar contratar um designer. Se você ainda não tem nenhuma familiaridade com esses termos, o logo é um dos principais elementos da criação da identidade visual de qualquer negócio. E por que é tão importante ter um logo? Primeiro, ele vai representar a personalidade da sua marca, transmitir mais credibilidade e confiança de seus clientes e ajudar as pessoas a reconhecer quando elas veem esse símbolo em algum lugar. Geralmente, há logo a junção de um texto e um símbolo que representam a mensagem que aquela empresa quer passar para o mundo e para os seus clientes. Agora, vou te contar passo a passo como criar um logo usando o criador de logo da Nuvenshop. O primeiro passo é acessar a página do criador de logos e para facilitar, vou deixar o link aqui na descrição ou também você pode escanear o QR Code aqui ao lado. O próximo passo é digitar o nome da sua marca e iniciar o processo. Nesse caso, eu vou utilizar o nome Lady Camisetas. Depois disso, é só clicar em criar logo e você já vai para a próxima parte. Aqui tem o nome da marca, que eu já decidi, e o segundo é o slogan. Nesse caso, o slogan é opcional. Eu vou adicionar e depois, só selecionar o segmento. Aqui nesse exemplo, eu vou utilizar roupas e vestuário. Depois disso, selecionar estilo. E aqui, é muito importante você entender qual mensagem que sua marca quer passar. Então, se ela tem um ponto mais divertido, se é formal, se é criativa, se é moderna. Aqui eu vou deixar todos selecionados e clico em ver modelos. Aqui, a ferramenta gerou algumas opções e eu vou selecionar essa. Nessa parte, eu consigo editar tudo. Então, eu posso alterar o logotipo. Posso mudar a fonte. Tem vários estilos de fonte. O layout, que é o posicionamento da logo. Então, eu posso colocar à esquerda, à direita ou ao topo, centralizado. E também, as cores. Onde eu consigo alterar as paletas. Aliás, se você ainda não definiu a paleta de cores do seu logo e da sua marca, a gente tem outra ferramenta que vai te ajudar com isso. Que é o gerador de paletas de cores. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. Depois disso, eu clico em baixar logo. Ele vai pedir algumas informações. Então, eu vou colocar meu nome e meu e-mail. E depois, baixar logo. Depois que eu cliquei, o arquivo foi baixado automaticamente. E ele contém vários formatos. Mas caso você queira, também pode baixar só em PNG. Além dos vários tipos de arquivo, você vai ver que a ferramenta também fornece vários formatos. O que é um diferencial enorme. Porque você não precisa passar por outro programa, usar outro programa, para editar isso. Então, você já pode usar pro Twitter, pro Instagram, pro seu blog. E em outros formatos também. Agora que o primeiro passo já foi dado. Você pode dar start na sua estratégia de vendas e de marketing digital. E potencializar a sua marca. Não esqueça de clicar no link na descrição. Ou escanear o QR Code aqui ao lado. Pra acessar essa ferramenta incrível e gratuita. Um abraço e até o próximo vídeo.